Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, eu estou chegando. O programa hoje para a Larde Especial, muitas atrações e a cobertura especial dos principais reveiões da nossa cidade. Acompanhe comigo as diversas diplomações dos prefeitos e vereadores de Fortaleza, assim como as principais posses. E a gente continua com o programa cheio de atrações circulando nos principais eventos sociais da nossa cidade. Vamos sim prestigiar a confraternização da Associação dos Bancos do Estado do Ceará. Música 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 E aí, essa sensação de estar aqui nos maiores refeiões de hotel do Brasil, Fortaleza, 7 de ano, grandes festas de virada, como é que foi pra você? Maravilhoso, na verdade, é o meu primeiro aqui no Marina. E assim, uma sensação maravilhosa, uma energia, só Deus sabe o que a gente faz lá em cima, que é com amor, então foi alegria, alegria, alegria. No meu caso, mais animação. Gostaram do clima aqui da galera do Marina? Bom, nossa senhora, a energia lá em cima, todo mundo dançando, e a banda vai junto, porque é uma troca muito massa de energia. Agora, olha só, só pra fechar, desse clima de Réveillon, desse clima de virada, Vamos fazer uma parinha aqui rapidamente, dessa festa de virada, né? Pra quem tá em casa, curtir, espaço VIP, 13 anos, caribenquinhas. Esse ano, eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão Nos próximos blocos, mais atrações, mais gente bonita aqui no seu espaço VIP, Porque agora é hora de fazer o registro das principais diplomações e posse dos nossos prefeitos e vereadores de Fortaleza A cerimônia de diplomação em Fortaleza foi comandada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e pela juíza responsável pelas eleições do município, Jane Ruth Cada um dos 43 vereadores eleitos, o prefeito e o vice, receberam o diploma A gente precisa, cada vez mais, investir mais recursos, gastar com mais qualidade e inovar para garantir mais atendimento à população Também queremos inovar em duas áreas, especificamente Tornar Fortaleza uma cidade mais competitiva para geração de emprego e renda Temos uma crise nacional que afeta o emprego também em Fortaleza E é muito importante que a gente tenha uma pauta nessa área De desburocratização, de capacitação de mão de obra para o trabalho Também de atração de médios e grandes investimentos de empresas para a cidade de Fortaleza E também uma competitiva política de redução de impostos Tudo isso para gerar mais emprego e renda nesse momento na cidade E uma terceira missão também que será liderada pelo Moroni De uma política municipal interdisciplinar envolvendo diversos órgãos de prevenção à violência Uma política municipal de segurança que será liderada pelo Moroni E articulada com os governos do Estado, governo federal Também através de um comitê, de um conselho que será presidido pelo Moroni Além disso, iremos continuar os investimentos do primeiro mandato Também prioritariamente em educação pública e em infraestrutura, em especial mobilidade urbana Essas são áreas de grande interesse do município nesse momento Estou muito feliz aqui de vir aqui prestigiar a diplomação do Roberto e do Moroni Também dos novos 43 vereadores, uns reeleitos, outros novos vereadores E é um momento que consolida o momento democrático que Fortaleza viveu nessas eleições E reiterar aqui o meu compromisso de continuar apoiando, ajudando, fazendo as parcerias importantes com o prefeito Roberto Claudio Tanto na parte de mobilidade, na parte da segurança, na parte da saúde, na parte da habitação Agora mesmo entregando mais unidades habitacionais aqui em Fortaleza Então eu não tenho dúvida que o Roberto, o povo de Fortaleza acertou, dando mais quatro anos para o Roberto E terá todo o meu apoio para continuar trabalhando pelo povo de Fortaleza Esse é um momento de muita satisfação pessoal, mas também de muita responsabilidade Nós sabemos que o nosso país enfrentou uma grande crise E certamente essa crise vem mais forte para os estados do Nordeste Fortaleza como uma capital do Nordeste, que certamente sofrerá muito com essa crise que se avizinha no ano de 2017 Entretanto, temos esperança de que o prefeito Roberto Claudio, a Câmara Municipal de Fortaleza Possa fazer uma boa gestão para minorar os problemas que a nossa cidade possa enfrentar em 2017 Um grande público esteve presente na solenidade de diplomação do prefeito e dos vereadores do Eusébio O auditório estava lotado de autoridades que prestigiaram o evento Hoje a solenidade de diplomação dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleito Para o próximo mandato aqui no município de Eusébio E nós estamos felizes e ao mesmo tempo redobrado a responsabilidade O Eusébio é um município muito bem administrado E agora vai ter como timoneiro um encalejado e experiente político que é o Asilom E eu estarei ao lado dele junto com os vereadores da base Para continuar com essa propulsão de desenvolvimento no município Que é um município hoje que é referência para o estado do Ceará, para o Nordeste e para o Brasil É um momento muito importante, tão somente para os diplomandos Como para a comunidade aqui do Eusébio Eu me sinto honrado na medida em que fui convidado a participar desse momento muito importante para toda a municipalidade O Doutor Asilom foi quase uma aclamação do povo do Eusébio Deveu uma eleição com 82% dos votos Então mostrou que era quase unanimidade do município Que todos queriam a voto do Asilom Não só o povo do Eusébio, mas todos os políticos do estado do Ceará Principalmente na Assembleia Legislativa Onde todos os deputados eram muito fã do Doutor Asilom Principalmente na época em que ele foi secretário adjunto do então secretário Ciro Gomes Pela ser muito resolutivo, ser muito decidido nas suas decisões Ele terminou por conquistar todas as grandes, maioria dos deputados estaduais, federais e prefeitos naquela época E hoje ainda estão na legislatura A diplomação é um evento jurídico, simbólico, de grande relevância Que mostra que toda a campanha foi coroada de correção E aqui todos que estão aqui Tanto a justiça eleitoral que propiciou ao povo do Eusébio Um belo processo eleitoral Como os participantes, eleitos ou não Que não cometeram uma irregularidade Isso é a coroação com essa diplomação E precedendo a posse que requer uma responsabilidade maior Onde a gente volta para a Prefeitura do Eusébio Num momento ímpar na cidade O desenvolvimento físico da cidade é gritante É enorme E a responsabilidade para que o desenvolvimento humano Acompanhe esse desenvolvimento físico Fica muito grande Já o começo do mês de janeiro Foi marcado pela posse de prefeitos e vereadores em todo o país Em Pacatuba, a 30 quilômetros de Fortaleza Carlomano Marques tomou posse como prefeito A expectativa é de uma boa administração Com incentivo à cultura e ao turismo Ao prefeito Carlomano Marques Que é meu amigo, meu irmão Reconhecemos há mais de 3 anos aqui em Pacatuba Quando ele chegou Desejo a ele muita sorte Porque nós precisamos de coragem para trabalhar E nós estamos aqui para ajudá-lo em Pacatuba Para resgatarmos Pacatuba para o Pacatuba É um momento de muita expectativa As comunidades, os políticos Toda a Câmara de Vereadores Estão ansiosos para ver Uma administração diferente Que seja dirigida aos pacatubanos Os que precisam mais Porque nós estamos vendo muita deficiência Em todos os setores do poder público E nós temos que virar essa página Nós temos que mudar Nós temos que trabalhar muito Para que Pacatuba Ela viva um novo momento Hoje eu tive aqui um exemplo Assim De maneira muito forte De como a Câmara de Vereadores Está envolvida Na recuperação física E intelectual Cultural Turística Da Pacatuba Porque Toda a eleição de Câmara Você sabe como é É uma luta É uma guerra E aqui O vereador Irã Sá Foi eleito por unanimidade Dos 15 vereadores Todos os 15 votaram com ele Sem aquela história Do tomar lá da cá Sem aquela negociação espúria Sem aquele tipo De prática Que nós condenamos O que eu desejo De coração e de alma É entregar o resto Da minha juventude Nesse projeto Eu quero A palavra pode até ser forte Mas é verdadeira Eu quero exorcizar Os maus políticos Da Pacatuba Eu costumo dizer Que quero ser o prefeito De todos os pacatubanos Mas quero começar a ajudar Os que mais precisam Se tem uma coisa Que não pode faltar No meu café da manhã É torrada Fortaleza E aposto que no seu Também não Tem dias que eu acordo Com vontade de comer Uma torradinha Com geleia Outros dias Com margarina Com queijo Hummm Por isso Elas sempre andam comigo Não tem hora Nem lugar para comer Pode ser no trabalho Durante uma viagem Ou em casa Com a família Sempre é um bom momento Para as torradas Fortaleza Afinal Quem faz o melhor cracker Só poderia fazer A melhor torrada Chegaram as torradas Fortaleza Experimente Um produto M Dias Branco E aí M Dias Branco